Cara, e sobre ser presidente? Desistiu? Não, eu vou ser presidente ainda. Antes? Durante o... Não, eu vou servir a... O que é a parada? Eu tenho certeza que o que o Brasil precisa é consertar São Paulo primeiro. Quando eu falo consertar, cara, não é crítica contra o prefeito. 40% das cidades, mais de 30, né, tá com problema de saneamento básico. Básico. Tem mil favelas. Favela é um conceito de ausência de Estado. Cara, eu tenho solução pra essa cidade de verdade. Não tô de brincadeira. Eu dou conta de fazer. Sabe o que a gente chama de secretariado do prefeito ou ministério do presidente? Eu tenho vários segmentos empresariais que eu já toco isso na vida privada. Não tem dificuldade. Eu preciso dos políticos. Não dá pra construir sem. O Collor construiu sem. Todo mundo que quer ser o doidão da carroça, ele vai tirar o cavalo da carroça e vai querer ser o cavalo. Entendeu? Não vai funcionar. O cara fala, ah, eu sou antistema. Não dá pra ser prefeito sem política. Eu vou arrebentar todo mundo. Então eu tiro o cavalo e você fica lá. E os políticos vão dar chicote até que hora que você vai aguentar puxar uma carroça que nem cavalo puxa e você vai assumir o lugar dele. Então, assim, eu já sei o que eu tô fazendo. Eu não quis sair com os partidos. É pra não dever muito. Mas vai ter que compor. Não tem como esconder. É só se for idiota. Não dá com onde aprovar nada. Eu fiz as contas por baixo. Usando a estratégia que eu usei pra ser eleito deputado federal, eu vou eleger 37 vereadores. De vários partidos e do meu. Vou eleger de 7 a 8 no meu. Porque, assim, a minha energia tá muito alta. Dá pra fazer. Eu vou ajudar na composição da presidência da Câmara. Eu vou ter um governo que vai ser participativo. A galera vai estar dentro. Os vários partidos. Eu vou convidar. Só vai ter uma diferença. Vai ter uma imersão política. Inclusive, eu vou transmitir pra todo mundo assistir. Cinco dias me aguentando. Eu vou votar lá na Grécia pra explicar o que é política. Tirar esse negócio de... Pra quê? Ah, esquerda daqui... O povo... Vai ser uma masterclass. Porque é o topo de funil. Gratuito. Gratuito. Tá, porque é o topo de funil, pô. Não, cara. Depois tu vai vender o negócio assim. Não vou nada. Tu usando, vai. Sabe o que eu quero? Eu quero me libertar desse trem, cara. Todo desafio novo, você tem que romper a fase anterior. Tem três coisas que você precisa perceber quando a pessoa tá em mudança. É o tal do três, cara. Melhora, mudança e transformação. A melhora é como se você batesse um perfume no cocô. Antes tava fedendo o cocô, você bate o perfume e melhorou. É, melhorou o perfume. Mas vai passar, o ventinho, volta. O processo de melhora tem volta. De mudança. Peguei o cocô que tava rebaixado no chão, joguei ele em cima da mesa. Ele mudou. Vai continuar sendo cocô. Olha que louco. A transformação é quando anula a etapa anterior. Você pega a mesma bosta de vaca e joga na plantação. Ela virou esterco. Tem uma função. A transformação. Quando o nenê nasce da barriga, esse nenê, ele nasce... Nem se a mãe, se o bebê quiser voltar pra barriga, não tem como. A transformação real de uma pessoa, ela anula obrigatoriamente a etapa anterior. A borboleta. Tá lá no casulo. Arrebentou, bateu asa. Não, vamos voltar lá. Não tem como, cara. Já acabou essa fase. O homem, quando vira homem, ele nunca mais vai ser um menino. Ele tem que romper com seus pais. De novo, a Bíblia lá fala. Deixará pai e mãe e se tornará só carne. O cara que fala, eu virei empreendedor, nunca mais ele aceita um salário de ninguém. Não tem como. Agora, o cara que abre, dá errado, ele volta correndo, ele não se transformou no empreendedor. Eu quero me transformar num político pra não ter que voltar pra mais nada. Eu já construí riqueza. Eu não tô afim de mexer com isso. Eu já tenho programado. Eu não vou nas empresas, pra você ter uma noção. Já tem muito tempo. Eu tenho CEOs nas empresas. Eu tenho presidente do grupo. Eu sou CVO. Já ouviu falar? Não. CVO é um cargo que o cara é o chefe visionaire officer. É o cara que tem um cargo de mostrar só a visão da cultura. Tu inventou esse cargo? Não. Quando você fala inventar, é uma técnica que chama autoralidade. Muita coisa, eu sou autoral, e todo mundo fica espantado com isso. E isso faz você valer mais. Então, eu tô abrindo o jogo aqui. A invenção não é assim. É difícil alguém falar que vai inventar alguma coisa. Ele tá transformando algo. Ou ele tá dando a pitada, ou a ênfase dele naquilo, entendeu? O ângulo dele, né? O jeito que ele enxerga. É, a parada do governalismo é um neologismo meu. O Antimedo, por exemplo, que é um dos meus, 62. É o meu primeiro livro, né? É neologismo meu também. Eu fico caçando um jeito de pegar isso. Tem frases tipo, vá cuidar da sua vida. Não foi eu que inventei, mas parece que é minha. Vários sertaneiros, posso usar essa frase na música? Tipo, acha que é minha, pô? Vá cuidar da sua vida. Entendi. Por quê? Porque tem um livro disso. Eu criei tráfego em cima disso. O Tamo Junto. Eu vi. Todo mundo fala Tamo Junto, né? Tamo Junto até depois do fim. Você sabe o que significa? Que até depois do fim estaremos juntos. Depois da morte. Tu e os seus, né? Isso. Depois da morte. Ou seja, é autoral esse. Aí a galera chega e fala, cara, Tamo Junto. Aí eu olho pra pessoa e a pessoa fala, até depois do fim. Quem já me conhece das antigas aqui, que tá assistindo, escreve aí, Tamo Junto. É T-M-J-A-D-F. Que significa Tamo Junto até depois do fim. Isso é uma parada de consciência de eternidade. Então não é pra todo mundo. E isso é como eu enxergo? Eu enxergo como olho o Pablo Marçal transformando as paradas sobre ele. Não, é o movimento. O que eu tô criando, eu viro uma frequência. Eu posso morrer e o movimento continua. Será? Ixi. Isso é um... Você sabe que dia que você vai morrer de verdade? Não faço ideia. A última vez que você foi falado na Terra. Ah, tá. Nesse sentido. É verdade. Mas que eu vou lembrado. A última vez que alguém falar de você, você morreu. É uma frequência que... Acabou. Então, Jesus tem dois mil anos que ele passou aqui na Terra. Tá mais vivo como nunca. 2,2 bilhões de seguidores. Tem mais que tu. Imagina, né? Mas tu não me respondeu. Quer dizer, respondeu mais ou menos. Sobre ser presidente. 2026, não. Cara, só se eu perder essa eleição, que não tem chance. Tá bom, entendi. Cara, eu não quero ser nunca um cara que vai esconder a minha pretensão. Zero. Agora, eu acredito, pelo movimento político, que o Bolsonaro, ele consegue reverter as duas ações. Ele tinha três, ele reverteu uma. Eu acredito de verdade que ele vai reverter as outras duas. Acredito. Porque depende dele isso. Entendi. E aí, caso haja Bolsonaro, tu não se sente necessário? Não, não é que é necessário. O Bolsonaro, ele é um cara que tem 50 milhões de votos. Então, assim, vamos analisar o cenário. O Lula, na lógica do sistema, não perde essa eleição pra ninguém. Certo? Não perde. Só se ele fizer uma merda gigante. Não, a merda gigante ele já tá fazendo, porque ele não entende a economia. Pôs um idiota pra mexer com a economia. Mas isso as pessoas não sentem agora. Sente, porque vai começar a ferrar agora. Vai trocar o presidente do Banco Central. Como ele tá segurando a taxa de juros, ele obriga o Lula a não gastar demais. Aí, ele tem independência no Banco Central. Só que a merda é que o Lula escolhe o cara. Ele vai colocar o cara dele e vai falar, solta a fivela, vamos baixar a taxa de juros. Eu, investidor, amo a taxa de juros alta. Só que a taxa de juros baixa, o cara vai gastar dinheiro adoidado. O que vai fazer? Inflação vai aumentar. O dólar já tá aumentando. O que vai acontecer com isso? O governo de esquerda, Igor, independente se você gosta ou não, é um governo que gasta muito dinheiro. E pra repor o gasto, eles precisam de aumentar impostos. Então, aumentaram mais 10 impostos. Os impostos da Brusinha lá, por exemplo, né? Não. O cara disse que não ia fazer isso, que é foda. Não. O que é foda? Os caras gastam muito. E pra repor o gasto, tem que fazer corte. Estão fazendo corte da educação, ninguém fala nada. Por quê? Porque o Bolsa TV tá caindo, o Bolsa Jornal tá caindo. Normal. É assim que funciona esse estilo. Então, vamos lá. Ele vai querer aumentar impostos, o povo vai arriar. Vai baixar a taxa de juros e não vai... Eles não são austeros. Eles gastam dinheiro adoidado. Isso a gente, dependendo de gostar do Bolsonaro, não foi o melhor governo do Brasil até hoje. O único que baixou o imposto. Não existiu nenhum outro. 38 presidentes. Nunca ninguém teve... Abaixar o imposto foi melhor. Eu aposto que tem ângulos que todos os governos têm vantagens. É, mas nenhum fez isso. Isso é uma coisa... Tem que respeitar. Foi ele que fez. Acabou. Resumindo. Era um governo austero. Era um governo... Todo governo de direita, a priori... O Bolsonaro perdeu pra ele mesmo, porra. Se ele tivesse lidado com a pandemia diferente, ele tinha sido reeleito, por exemplo. Eu também acredito. Não só isso, mas outras coisas. Assim, mas essa talvez tenha sido... Essa foi a que gerou o voto magoado, talvez. Resumindo. O Lula saindo de cadeia. Entrou pra disputar com o Bolsonaro e ganhou dele. É difícil alguém ganhar do Lula agora na máquina. Por que que eu entrei pra candidata a presidente? Porque eu sabia que o Lula ia nomear em quatro anos 31 ministros dos tribunais superiores e dois ministros do Supremo Tribunal Federal. E é pra você entender como é que funciona a política. Tem que ter um balanceamento entre esquerda e direita. Se desbalancear pra um lado, tá todo mundo perdido. Vou te dar um exemplo. Se você coloca só pastor no parlamento, isso não seria bom. Porque eles iam deixar várias causas que eles não acreditam. Então, a diversidade no parlamento, ela é necessária. São 513 deputados e 81 senadores. Então, tem que ter um cara que é feirante mesmo. Galera grila. O que esse feirante tá fazendo aqui? Pra defender a causa do feirante. O que esse homossexual, esse LGBT? Pra defender a causa do LGBT. O que esse outro tá fazendo aqui? O que os caras delegado? A esquerda odeia delegado, crente, esse povo. Porque eles querem monopolizar a política. Esse é o objetivo final deles. Todos querem monopolizar a política. Não, pior que não. Os caras de direita que eu conheço, eles não querem monopolizar. Eles querem que a gente tenha liberdade. Eu tô falando dos que eu conheço. Tem maluco pra tudo. Só que a briga ficou tão acirrada que o negócio é nós contra vocês. E não quero nem saber o que você pensa. Eu já sou diferente. Eu sim, cara. Eu defendo princípio, valor e propósito. Se você não gosta de mim, igual você tá demonstrando. Eu quero que você tenha liberdade pra falar isso pra mim, cara. Que papo agradável. Obrigado pela oportunidade. Tá agradável o papo. Então, você tá falando a minha cara. Olha que massa. Eu quero manter a sua liberdade e quero ter a minha pra fazer isso. Eu quero ouvir de você o que você tem pra me dizer sobre o que eu penso. Isso. Porque se a gente concordasse em tudo, seria inclusive chato. Pois é, agora pensa. Um ser crítico não concorda com tudo que o outro faz. Porque a gente tem histórico diferente, a gente tem valores diferentes, a gente tem propósito diferente. Isso é normal. Agora, eu quero manter, número 1, essa liberdade. Eu quero continuar falando o que eu penso. Ah, vai te processar. Só processar? Enquanto tiver capinha inchada, a gente tá aqui na ativa. Não vou arregar. Então, assim, tá tendo coisas absurdas, decisões absurdas, tipo, derrubando a minha conta.